Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. A minha conexão tá... Aí, agora sim, agora sim. Costela de... Ai, tamo nos carros, hein? Tamo nos carros, hein? Costela de bode versus... Olha como que o personagem dele fica. Costela de bode? Versus... Versus... Gazelas. Versus Gazelas. Gazelas saltitantes. Agora bugou, agora bugou de novo. Quem aí tá de Gazela? Quem aí tá de Gazela? Culpa de quem? Do jogo? Quem tá de Gazela? Ah, ele divulgou. Ah, divulgou, caralho. Só não sei que carro que eu roubo, mano. Pega, eu vou com o Rod Rods. Vai, galera. Vai que os caras tão passando, galera. Não deixa, não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sai da frente. Aí, cara. Pô, velho. Pai. Pô, velho. É ruim pra voltar aqui, hein, velho. Olha isso aqui. É ruim. Quem tá no negocinho aí tá fácil, hein? Quem tá correndo. Tem muita obrigação mesmo pra gente aqui, velho. Quem tá correndo aí tá fácil, velho. Tem muito obstáculo pra eles também, mas só que o negócio... Ah, não pega o Rod Rod não, viu, galera? Não pega o Rod Rod. Mano, pra subir é muito difícil. Bora, Duque. Sai, caralho. Não tem tela, não tem já. Eu vou cair. Você já tava parado aí. Os caras são mais falsos, os caras são mais falsos. Para de falsidade. Você queria derrubar os caras ali. Que isso? Oxi. A rampinha bugada também é rampinha pra gente subir. É, ué. Não, ela tá me batendo... Eu tô batendo nela seco. Não tá nem subindo. Eita, fiquei. Ah, não, velho. Mira automática. Mira automática, velho. Eu não acredito que tu ficou. Eu não acredito que tu ficou, não, velho. O Jogo já tá malhado. Ele bateu no TG e não matou o TG. Bicho, eu não acredito que tu ficou. O Jogo é do time deles. Boa! Caiu? Foi quem que acertou ele? Eu. Agora foi. Boa, 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 boa. Quem é isso aqui na minha frente aqui? Quem é isso aqui na minha frente aqui? Não interessa pra você, palhaço. Óculos em raibã, na régua. Bora. Rapaz, o Lucão mudou de style, né, mano? Colocar um traje invisível aqui. Era cara de menino, agora tá cara de moça. Eita, porra. A boca tá te humilhando, hein? Engraçadinho, engraçadinho. A boca tá te humilhando, hein, mesmo, parceiro. Ó os caras aí vindo aí, ó. Ó isso aí, ó. Ó os caras aí vindo aí, ó. Ó o cudão lá, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó os caras vindo muito doido aí, ó. Ixi, ó o lagado. Bateu aqui e sumiu. Nossa! Aurecla. Opa, cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Aurecla. Que isso? Como? Olha que lagado! Eu tava dentro da cabine, como que ele me matou? Não. Não, mano. Fora. Eu tava do lado de fora? Tá doido, rapaz? Tá gravado, tá gravando, tá gravado. Nossa. Vai, vai, vai. Boa, moleque doido. Barba Negra tá de bicho, mano. Barba Negra! A gente confia em você. A gente sabe que você tem essa capacidade. Mostra por que o Barba Negra morreu. Ó. Ó. Desce, desce. Aí você tá prendendo ele pros outros virem derrubar ele, pô. Se alguém me matar, não vai valer, viu? Ninguém pode derrubar. Volta pra trás, moleca. Volta pra trás, moleca. Não, não pode derrubar não. Pode derrubar não. Aqui tá vindo aí de carro. Ele que tá parado, não pode ficar parado aí. É, uai. A gente não viu aquela hora lá, tá ligado. A gente, ninguém que tá ficando parado, mano. Eu desci, filho. Ninguém ficou parado aí. Ninguém ficou parado aí. Reclamaram quando o Duque ficou parado aí em cima aí. O Duque foi e desceu. Pode perguntar pro TG também, que eu pararam ele em cima. Ai, carneça! Ô, TG, na minha câmera não tá feito, entendeu? Não, tranquilo. Só que eu não chorei. Tá falando que eu chorei. Não, tá ligado. Tá bom, tá dando uma bicuda pro computador, cara. Chorar, que eu tô falando, é reclamar que o cara tava em cima. E agora ele ficou ali e não tava reclamando também, tá ligado? Tá, mas você falou a mesma coisa, mano. Eu falei porque eu não fico em cima, doido. Oxe, olha, mas falou, ué. Não, eu não fico em cima. O negócio é que você ficou, sendo que a gente não tá ficando. Eu pensei que o bagulho... Eu pensei que ele fosse bugar o bagulho. Nossa, olha aí, velho. Como que eu não derrubei os jogos, velho? Como? Eu pensei que o bagulho... Como que eu não derrubei os jogos, mano? Eu vou cair! Caiu, Rack? Caiu também? Não, caiu. Não, não. Eu peguei. Eu vi. Ah, deve ter me choque. Caiu? Caiu. Caraca, mano. Mano. Ai, Duque, porra, Duque. Olha os caras passando ali, velho. Ele tá feitando, pô, mas... Eu ia abarindo tudo bem. Eu morri no busão, mano. Pode ir, pô. Eu vou acelerar demais no busão. Mano, tem alguém que tá aqui. Tem alguém que tá, hein. Errou! Nossa, que mentira, velho. O TJ levou pra bola em cima. Ele não caiu! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu acertei ele em cheio, mano. Tá andando sozinho, tá porra. Ah, mal Duque. Crazy. Anda sozinho, mano. Não caiu pra mim, cara. Que isso, gente? O que é isso, gente? É, tá andando dinheiro pra usar. É, tá andando dinheiro pra usar. Eita, porra. Ah, não. Crazy, droga. Vai, é isso. Mas, crazy. Nossa senhora, velho. Morreu agora. Eu nem roubei. Tipo assim, eu mostrei que... Na verdade, tipo assim, eu roubei, mas não matei ele. Eu mostrei que dá pra usar, não tem esses negócios. Eu vou fazer não. Eu tô tirando, velho. Aí o cara... Eu tinha imedido, deixa eu ver, cara. Nós nascemos com pistola, ó. As ideias. Eu nasci não, eu nasci sem pistola. Aqui, ó. Pistola de... Não, pistola de ponto 50. Soltou. Soltou. Tá doido. Tá doido. Só doido que tá. Mas tá no jogo, né? O cara tá com um monte de mudou aí, velho. Tá no jogo. Com minhota, com minhota. Tá no jogo, né? Tá minhota. Mano, eu morri aqui dentro, você acredita? Ai! Então sai da porta aí, viado. Eu não tô na porta não, eu tô aqui no meio agora. Você teleportou, você teleportou. Olha lá onde o Moreca já tá lá, enquanto o Neto tá segurando eles aqui, ó. Jogos! Levanta! Levanta! Morreu! Ih, morreu. Nossa senhora, velho. Cara, que raiva, né? Que raiva. É massa quando o Moreca morre, o personagem burro. Meu Deus. O DJ tá voltando? O DJ? O que tá voltando do DJ? Eu tô voltando porque vocês tão mirando neles aí, ó. Cara, o personagem... Ah, eu devia ter que... Qual que é essa? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Que é a estratégia do estrategia, irmão. Tá ligado, né, pai? Que isso, gente? Escorregou aí, Dudu? Ah, não, porque você bateu em mim, velho. Eu tô meio choque, mano. Foi mal, Pedro. Passei longe do bagulho. Tá ligado, né? Tá bugado pra mim o TJ demais, mano. Eu tô ligado? Vai, Lucão, vai, 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 vai. O que é isso? Colocaram fogo em mim. Ai, 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 sol! Pois é. Só que eu passei direto. Eu tentei segurar pra poder... Você já tá tentando achar que vai morrer. Tá. Mirar. Mirar e voltar. Nossa, mano, agora é pra ser fácil. Pô, Jogos, você vai ficar parado, viado? Vai deixar, tá! Tchau! 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 Eita! Eita! O Augustoaz levou o Alyson. O Alyson tá doidão, viado! Cuidado com o Crazy. Cuidado com o Crazy, ó. Vai, 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 vai! Vai morrer no buzão. Vai morrer no buzão. Vai morrer no buzão. Vai morrer no buzão. Esse buzão aqui vocês falam, né? É. É esse aí que é foda. Não! Nossa! Ô, vai ser te jogando... Lagado! O TJ tá lagado demais! O TJ tá normal! Nossa! Olha o TJ tá lagado demais! Eu vi isso, hein! Eu também! Eu vi isso! Eu vi isso aí! Você viu isso aí? Não! Qual o TJ? Dois, velho? Ele não tá na plataforma! Ele tá na plataforma! Ele tá bom de pessoal! Caraca! Eu bati e põe de cara na plataforma! Ó o Alisson! Ó o Alisson! O Alisson tava lá embaixo! Olha isso aí! Eu que tô lagado? Olha isso! Troca esse internet aí, doido! Que desgama é essa? Esses caras tão dando pilode aí, de certeza, velho! Sem certeza que ele tá editando lá agora! Ele tá editando e dando pilode no outro! Mano, o que que é isso? Que isso? Bate nele! Bate no cano! 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 Chupa o negócio! Boa moleque! Ajudou! Vambora! 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 Calma! Fora! Bora! Os caras estão sentando o flare ali, quero ver ele morrer. Toma ele na lata aí ó. Tá lagado, velho. Pode ser que eu tacolá, começou. Três bateu nele, viado. Ele ficou vivão. Meu Deus do céu! Ele foi ali na ponta, velho. Quase caiu, doidão. Não tem como eu descer. Ah, fica aí. Você já matou um monte. Falta dois minutinhos só. Já ganharam, já. Olha os caras aí. No caso eles vão ganhar, não eu. Sério? Acho que não. Sim. Por causa que eles mataram mais os macos. Olha esse MG, Alisson. Esse MG usou dentro do carro. Entra no carro e vai atrás deles. God! Pega mais munição. Pega mais munição. Pega mais munição. Pega mais munição. Parece que temos Xerox Home. Não, acho que não precisa não. Xerox? Rapaz. É agora. É agora. É a hora. Tchau. Tchau!